Tu és o sonho de minha vida Tu és o anjo, minha querida Aqui eu dei o meu coração Tu és o sonho de minha vida Tu és o anjo, minha querida Aqui eu dei o meu coração Quero teus carinhos Quero teu amor Eu quero teus beiros Matar meus desejos Sentir teu calor Quero teus carinhos Quero teu amor Eu quero teus beiros Matar meus desejos Sentir teu calor Quero teus carinhos Quero teus carinhos Quero teu amor Quero teus beiros Quero teus carinhos Quero teu amor Quero teu amor Quero teu amor Quero teus beiros Matar meus desejos Sentir teu calor Quero teu amor Quero teu amor Quero teus carinhos Quero teus carinhos Quero teus carinhos